E aí, beleza? No século XXII, a Terra está à beira de um colapso ambiental superdesenvolvida e superlotada. Como é impossível consertar a situação, os cientistas criam o Projeto Terra Nova, que envia pessoas 85 milhões de anos para o passado para recomeçar a civilização, torcendo para que desta vez funcione. Enquanto esperam sua vez, as pessoas na cidade precisam usar máscaras especiais por causa do ar poluído e viver sob uma rígida lei de estilo militar. Uma nova regra permite que as famílias tenham apenas dois filhos, mas Jim e Elizabeth têm três em segredo. Um dia, Maddie entra correndo no apartamento avisando que viu a polícia populacional no prédio. Quando ouvem uma batida na porta, Elizabeth esconde Zoe rapidamente em um duto de ar. A polícia entra e revira o apartamento, mas não encontra nada. Estão prestes a ir embora quando Zoe, assustada, começa a chorar. Um policial abre o duto e pega Zoe, fazendo Jim perder o controle e atacar os policiais. Os oficiais o dominam facilmente e Jim é enviado para uma prisão de segurança máxima por oito anos. Dois anos depois, Elizabeth visita Jim na prisão para contar que conseguiu um lugar na décima peregrinação para Terra Nova, mas não pode levar Zoe. Antes de partir, Elizabeth dá a Jim uma máscara, pois o ar da prisão está deixando ele doente. Dentro da máscara, Jim encontra um cortador a laser que usa para escapar rapidamente. No trem a caminho do centro da cidade, ele remove o rastreador policial debaixo da pele. Ao chegar ao destino, encontra uma bolsa deixada por Elizabeth com uma identidade falsa, uma arma e muito dinheiro. Na estação do Portal do Tempo, Mad, Josh e Elizabeth passam pela checagem de segurança. Logo depois, Jim chega escondido debaixo de um carro e sua identidade também passa na verificação. Jim paga um funcionário para levá-lo até outra bolsa especial que Elizabeth deixou para ele. Ele se mistura com a multidão viajante, mas a segurança o vê pelas câmeras. Quando finalmente encontra sua família, troca as bolsas com Elizabeth. Nesse momento, os guardas o tiram da fila para interrogatório, mas Jim espera até que sua família tenha cruzado o portal para reagir. Ele dá uma cotovelada no rosto do guarda e corre para o portal. Em apenas um segundo, Jim aparece no passado com os outros viajantes. Soldados o cercam imediatamente e tentam perfurar sua bolsa, pensando que tem armas. Jim derruba um soldado enquanto Elizabeth verifica a bolsa, revelando Zoe usando uma máscara. Depois, os viajantes são levados à colônia, onde são recebidos pelo comandante Taylor. A colônia precisa desesperadamente de um médico, então Taylor permite que Elizabeth fique com os três filhos. Como Jim tem experiência apenas como policial, é designado para trabalhar na agricultura. A família ganha uma casa e, enquanto se instalam, percebem que Zoe sumiu. Eles a encontram do lado de fora, alimentando alegremente alguns dinossauros. No dia seguinte, Josh conhece Skye, que mostra a ele um buraco no portão. Eles saem da colônia e vão nadar na cachoeira. Lá, encontram pedras misteriosas com símbolos dourados. E Skye pede a Josh para manter o segredo, pois Taylor não quer pessoas naquela área. Na clínica, Elizabeth examina um ladrão inconsciente chamado Carter, que foi baleado. Quando o guarda o chama de Sixer, Carter de repente se levanta e coloca um cortador a laser no pescoço de Elizabeth, usando-a como escudo para fazer o guarda soltar a arma. Carter pega a arma e sai correndo. Jim percebe que Carter é suspeito e o persegue pelo mercado até conseguir derrubá-lo. Depois que outros guardas levam Carter embora, Taylor leva Jim à cachoeira e explica que os Sixers são um grupo dissidente com uma agenda secreta. Eles vieram da sexta peregrinação com um estoque secreto de armas. Taylor também inclui Jim na força de segurança de Terra Nova. Nesse momento, notam dois carros se aproximando da colônia e correm de volta para perseguir os veículos. Os Sixers abrem fogo, revelando que estão fugindo de dois enormes dinossauros. Um dos dinossauros é derrubado, mas o outro consegue devorar um dos Sixers. O dinossauro atinge um dos carros e Taylor salta para distraí-lo enquanto os veículos entram na colônia. Quando todos estão seguros, Jim resgata Taylor e o traz para dentro, permitindo que os guardas atirem no dinossauro para espantá-lo. A líder dos Sixers, Mira, quer resgatar Carter e oferece ferro meteórico em troca. Descobre-se que os Sixers controlam a pedreira, então Taylor aceita o acordo. Pouco depois, os Sixers são atacados por um dinossauro e fogem, deixando um carro para trás. O grupo de Josh ouve o rugido e tenta voltar, mas descobre que as peças do carro foram roubadas pelos Sixers. Encontram o veículo abandonado nas proximidades e percebem o sangue ao lado dele. Nesse momento, o dinossauro aparece e os adolescentes se escondem no carro, onde também há um Sixer ferido. Eles querem sair com o carro, mas o motor está destruído, então só podem esperar. Na colônia, os pais preocupados notam que as crianças sumiram e os guardas organizam uma busca. À noite, mais dinossauros aparecem e começam a destruir o carro. Os adolescentes abrem fogo com as armas dos Sixers, assustando os dinossauros, achando que está seguro. Uma garota tenta correr de volta à colônia, mas é atacada. Ela fica gravemente ferida e Taylor a encontra com sua equipe. Logo depois, um dinossauro ataca novamente o carro dos adolescentes e arrasta um garoto pela perna. Josh e Skye saem para atirar, mas outro dinossauro os derruba com o rabo. Outro adolescente tenta alcançar o carro anterior, mas também é atacado, e Josh corre para protegê-lo. Mais dinossauros aparecem, mas a equipe de Taylor chega a tempo. Algumas noites depois, três soldados saem dos portões para buscar suprimentos, mas precisam parar o carro por causa de um pneu furado. De repente, eles são atacados. No dia seguinte, a equipe de Taylor sai à procura dos soldados desaparecidos e os encontra mortos, com os rostos cobertos de sangue. Os corpos são levados para a clínica, onde Elizabeth conclui que os homens foram atacados por cima. Jim encontra uma garra na bota de um soldado e entrega ao Dr. Malcolm, que fará alguns testes. Quando Elizabeth chega em casa à noite, informa a Jim que encontraram uma nova espécie de predador. Ela também admite que namorou Malcolm antes de conhecer Jim. Mais tarde, enquanto o casal tenta ter um momento íntimo, ouvem um som estranho lá fora. Jim e Josh saem para investigar e encontram alguns répteis voadores. Josh joga uma pedra neles, mas isso os enfurece e os animais atacam. Os dois levam alguns arranhões antes de conseguir voltar para casa, e os bichos voam embora. Na manhã seguinte, Malcolm confirma que os arranhões combinam com as marcas nos soldados mortos. Logo, as criaturas sobrevoam a colônia e começam a atacar os moradores. Todos correm para se esconder e, por sorte, ninguém morre, mas há muitos feridos. Os animais voam embora juntos e os moradores não entendem o que os assustou. Os soldados conseguem derrubar uma das criaturas e Malcolm recupera o corpo para estudá-lo. Ele acredita que as criaturas estão migrando de outra região, o que é confirmado quando o scanner encontra milhares delas na floresta. Taylor lembra que, quando construíram a colônia, encontraram cascas de ovos no solo que tornaram a terra fértil, o que significa que as criaturas estão atacando porque aquele é seu local de reprodução. Para resolver isso, precisarão de dois espécimes vivos para estudar. Jim sai com uma equipe e traz os espécimes necessários. Após estudá-los, Malcolm e Elizabeth descobrem que as criaturas podem produzir um feromônio poderoso capaz de atraí-las para longe da colônia, para outro lugar onde possam se reproduzir. Naquela noite, milhares dessas criaturas voadoras atacam a colônia e, como os cientistas ainda estão trabalhando no feromônio, todos têm que se esconder em casa. Logo, as criaturas invadem a casa de Jim e derrubam Mark. Josh, Maddy e Sky levam o corpo para outro cômodo, mas percebem que esqueceram Zoe. Ela está escondida debaixo dos móveis e Josh tenta salvá-la, mas pequenos dinossauros bloqueiam seu caminho. Por sorte, ele consegue empurrá-los e salva Zoe quando ela está prestes a ser atacada. Assim que o feromônio fica pronto, Jim e Taylor o colocam na traseira de um carro e borrifam para atrair as criaturas a um novo local, onde elas podem se reproduzir. O plano funciona e eles conseguem se livrar das criaturas com sucesso. Mais tarde, no posto Avançado 3, um cientista está brincando com um besouro verde. Ele segue o inseto para fora do prédio e dá de cara com um dinossauro que o devora imediatamente. Logo, Elizabeth, Taylor e um soldado chegam para investigar, pois perderam a comunicação com o local. Eles notam que o portão está aberto e os cabos mastigados. Dentro, encontram anotações dizendo não saia e isso não é um sonho. Barulhos vêm de outra sala, onde encontram duas pessoas amarradas antes de uma mulher bloquear a janela. A mulher não lembra porque está lá, apenas que corria na neve antes de chegar ao laboratório. No local, eles encontram um vídeo do cientista morto falando sobre os primeiros estágios de perda de memória que ele e sua equipe estavam enfrentando. Com base nas anotações, Elizabeth supõe que algum experimento deu errado. E Taylor declara que o posto está em quarentena até resolverem o problema. Elizabeth começa a analisar os itens do laboratório e, após ligar para Jim, já não lembra quem é Zoe. No dia seguinte, Jim fica preocupado porque não tem notícias do posto 3. Os soldados não querem sair sem ordens de Taylor, então Jim pede o veículo particular de Malcolm. Malcolm concorda desde que vá junto e, antes de partir, dá a Jim uma raiz para mastigar, pois ele está resfriado. Quando chegam ao posto, encontram dinossauros mastigando os cabos, mas os animais fogem ao verem as luzes. Ao entrarem no laboratório, Elizabeth atira em Jim com um rifle sônico, pois não o reconhece. Mas reconhece Malcolm e até o abraça. Descobre-se que Elizabeth perdeu 20 anos de memória e acha que está na faculdade de medicina. Malcolm examina as anotações feitas por ela antes de perder a memória e descobre que há algum tipo de vírus no laboratório. A perda de memória é o primeiro sintoma e o último é a morte. Eles encontram um vídeo gravado por Elizabeth antes dela perder as lembranças, onde ela descreve outros sintomas. Nesse momento, a energia acaba e Jim sai, achando que os dinossauros estão mastigando os cabos novamente. Lá fora, ele ouve um barulho estranho e vê uma sombra passando. Jim a segue para dentro, onde encontra fios cortados e um soldado desacordado. De repente, Taylor pula sobre Jim e ameaça atirar, pois também perdeu a memória. Achando que está em guerra, Taylor pergunta sobre sua família antes de nocautear Jim. No laboratório, Elizabeth e Malcolm analisam amostras de sangue e descobrem que alguém estava experimentando terapia genética. Malcolm tenta beijar Elizabeth, mas Jim entra e o afasta. Jim conta sobre Taylor, que desapareceu, e Elizabeth acha curioso Jim não ter sintomas. Malcolm ajuda a mover o soldado desacordado, mas no meio disso ele também perde a memória. Nesse momento, um dinossauro aparece e eles se escondem atrás da porta. Jim quebra alguns fios, como isca, e o dinossauro vai mastigá-los, permitindo que eles o prendam. Malcolm começa a surtar e Jim o nocauteia com um soco. No laboratório, Elizabeth descobre que os experimentos foram feitos em um homem com Alzheimer. De repente, Jim espirra e tira a raiz que Malcolm lhe deu. Elizabeth a analisa, achando que é a cura, mas o teste dá negativo. Então, Jim espirra novamente, e Elizabeth percebe que o resfriado está mantendo o vírus mutado sob controle. Para passar o resfriado para ela, Jim a beija. Na colônia, Josh e Skye se beijam, mas Jim admite ainda pensar na namorada que deixou no futuro. Skye apresenta Josh a Tom, que pode trazer itens e pessoas do futuro, mas cobra caro. Josh não tem dinheiro, mas Tom se interessa em conquistar a confiança do filho de um policial. Logo, Taylor aparece no portão, achando que está em território inimigo, e derruba um guarda. Mad, preocupada com os pais, vai ao escritório com Mark para perguntar sobre eles a tenente Washington. De repente, Taylor aparece e faz Mark de refém, mas ao menos reconhece Washington. Como Taylor insiste em perguntar sobre sua família, Washington lembra que sua esposa está morta. Ao ouvir a tragédia, Taylor tenta se machucar, mas Washington o impede com um tiro de rifle sônico. De manhã, Taylor acorda com a memória restaurada graças a uma vacina feita por Elizabeth. Todos estão bem e se sentindo melhor. Enquanto isso, Tom se reúne secretamente com os Sixers. Descobre-se que ele é espião deles e pede à Mina que traga a namorada de Josh para garantir que tenham o filho de um policial sob seu controle. Algumas noites depois, os guardas do portão veem algo estranho se movendo na selva e decidem investigar. Após correrem um pouco, descobrem que é apenas uma garotinha chamada Lia. Ela é levada para a clínica, onde quebra várias coisas até que Elizabeth consegue se aproximar e ganhar sua confiança. Lia explica que seus pais estão mortos e que quer voltar para o futuro para viver com a avó, mas os adultos informam que o portal funciona em apenas um sentido. Lia, assustada com Taylor por causa de histórias que Mira contou, vai morar com a família de Elizabeth. Suspeitando que Lia pode ser uma espiã, Washington e alguns soldados vão à selva procurar a mochila dela. De repente, são atacados pelos Sixers. Washington luta bem, mas o grupo é dominado e capturado. Depois, os Sixers levam os reféns para a colônia, onde Mira tenta trocá-los por Lia. No entanto, Lia diz que quer ficar, então Mira libera os soldados e vai embora de mãos vazias. Mais tarde, um casal denuncia que alguém invadiu sua casa e expôs um compartimento secreto vazio sob o chão. Washington lembra que aquela casa era de Mira e anuncia que precisam encontrar Lia. Eles correm até o portão e a interceptam antes que ela fuja. Lia confessa que precisava pegar um container misterioso do compartimento e levá-lo para Mira, que ameaçou machucar o irmão dela. Lia diz que não sabe abrir o container e ninguém consegue forçá-lo. Taylor não acredita na história do irmão e manda os guardas deterem a garota por enquanto. Mais tarde, em casa, Jim encontra um bilhete de Lia dizendo Sinto muito, o que ele considera uma prova sobre o irmão. Jim decide salvar o menino, mas ao entrar na selva, cai em uma armadilha de corda deixada pelos Sixers e acaba deixando sua arma cair. Um dinossauro aparece e tenta atacá-lo, mas é abatido pelos Sixers. Jim é nocauteado e levado ao acampamento deles, onde Mira revela que o irmão de Lia nunca esteve em perigo. Ela apenas fez Lia acreditar nisso para motivá-la. Mira também conta que Taylor irritou pessoas muito poderosas no futuro, que querem tirá-lo do caminho. Essas pessoas têm a filha de Mira e ela age sob suas ordens para protegê-la. Mira se recusa a dizer quem são essas pessoas e manda Jim de volta com o irmão de Lia. Enquanto os irmãos se reencontram, Jim decide não contar a ninguém o que descobriu com Mira. Algumas noites depois, um soldado vai verificar uma estação de comunicação. Ao abrir a porta, ele é atacado e morto por um dinossauro. Na manhã seguinte, a equipe vai investigar e assume que foi uma criatura selvagem qualquer. Mas Jim encontra marcas de arranhões dentro do prédio, indicando que pode ter sido uma armadilha. O corpo é levado para a clínica, onde Elizabeth identifica sangue de um dinossauro herbívoro. Jim teoriza que usaram o sangue como isca para atrair o predador, confirmando que não foi um acidente, mas assassinato. Washington e Jim interrogam os outros soldados e descobrem que a vítima tinha uma namorada secreta. Ao verificar os pertences da vítima, percebem que a etiqueta de identificação dele está faltando. O radar mostra que a etiqueta está em movimento. Então a equipe entra na selva para rastrear o dinossauro que a engoliu. Após uma longa perseguição, eles conseguem abater a criatura e recuperar a etiqueta do estômago. A etiqueta contém uma selfie do soldado morto, sendo carinhoso com uma mulher casada. De volta à colônia, eles interrogam a mulher, que nega o caso. Nesse momento, o marido dela aparece e admite que sabia da traição e matou o soldado. No dia seguinte, Taylor anuncia que o assassino será banido da colônia. O homem é enviado à selva com apenas uma arma e uma pequena mochila. Pouco depois, Jim o encontra e suspeita que ele mentiu para proteger a esposa. O homem admite que é verdade, então Jim o leva de volta secretamente à colônia. E eles confrontam a esposa. No entanto, ela diz que não matou o soldado, explicando que terminou com ele semanas antes, porque ele gostava demais de jogar no bar de Tom. Depois disso, Washington e Jim verificam os registros financeiros do soldado e descobrem que alguém devia muito dinheiro a ele. Com a prova de que havia jogos de azar ilegais no bar, os soldados prendem Tom imediatamente. Enquanto a equipe vasculha o bar em busca de pistas, o guarda Curran informa que Tom fugiu. Jim e Taylor vão com Curran para a selva, mas revelam que Tom está de volta à colônia, porque sua prisão foi uma encenação. Curran, na verdade, devia dinheiro ao soldado morto e por isso o matou. Curran nega e tenta atirar em Taylor, mas a arma está descarregada. Taylor o domina e encontra os registros de jogos ilegais escondidos na jaqueta de Curran, que ele pegou enquanto vasculhavam o bar. Como punição, Curran é banido para a selva sem suprimentos. Enquanto isso, Malcom leva para a clínica um ovo raro de dinossauro. O ovo ainda não chocou devido a um defeito na perna do filhote. Então, Elizabeth realiza uma cirurgia através da casca para corrigir o problema. Alguns dias depois, um meteoro aparece no céu e rapidamente colide com a Terra, causando uma explosão de pulso eletromagnético que frita os eletrônicos da colônia. Um grande fragmento do meteoro também faz tanto impacto que as ondas de choque causam danos graves à colônia. Logo, a notícia do apagão chega à Mira, que ordena que seus homens atraiam um dinossauro. A grande criatura aparece nos portões da colônia pronta para atacar. Então, Taylor e Jim disparam algumas flechas incendiárias para criar uma parede de fogo entre a colônia e o dinossauro. Nesse momento, Taylor percebe que há flechas nas costas do dinossauro, o que significa que ele foi usado como distração. A dupla corre para o laboratório e encontra Carter com dois Sixers roubando o misterioso container. Uma luta começa e, enquanto Taylor e Jim estão ocupados lutando, Carter aproveita para fugir com o container. Jim corre atrás dele, mas infelizmente o perde no escuro. Tom vê tudo e vai até o laboratório para matar um inimigo e ganhar a confiança de Taylor. Pela manhã, Tom também conserta alguns microchips que trazem energia de volta à colônia. Momentos depois, Mira e Carter se encontram com Lucas na selva para entregar o container. Ele o abre e encontra gráficos que se assemelham aos próximos à cachoeira. Lucas diz que agora papai terá que fazer uma escolha, revelando que ele é filho de Taylor. Alguns dias depois, Tom informa a Josh que ele precisa roubar um remédio raro do laboratório de sua mãe para Mira. Mas antes disso, Tom quer uma prova de que os Sixers realmente podem trazer a namorada de Josh. Ele leva Josh até o esconderijo, onde Mira usa uma máquina especial que permite a ele falar com sua namorada no futuro. Perto da praia, Jim e Taylor encontram um vampiro apagado e Taylor suspeita que foi Curran. Ele decide investigar, segue um rastro de sangue e encontra Curran com a perna ferida. Curran foi machucado por um dragão de Komodo que o estava perseguindo pela selva e aguardava ele desmaiar para atacar. Quando o Komodo finalmente aparece, Taylor o afasta facilmente com uma grande lâmina e algumas chamas. Depois, Taylor diz a Curran que, para se redimir, ele deve encontrar os Sixers e fingir se juntar a eles para descobrir quem é o espião na colônia. Naquela noite, Josh rouba a identidade de sua mãe e Tom faz uma cópia. Ele também entrega uma arma para Josh. Josh invade a clínica e tenta usar a identidade falsa no armário, mas ela não funciona. Ele então atira na fechadura para pegar o remédio, mas o impacto deixa hematomas em seu corpo. Na manhã seguinte, Jim e Elizabeth investigam a invasão. Enquanto isso, Josh se preocupa com os pacientes que possam precisar do remédio e vai ao bar devolver um frasco. Ele também avisa Tom que seu pai está fazendo muitas perguntas. Para desviar a atenção, Tom atira em um bêbado do bar e o culpa pelo roubo. Quando o homem chega à clínica, Elizabeth percebe os hematomas e um teste confirma que ele usou o remédio de forma recreativa. À noite, Josh decide contar a verdade para seus pais, mostrando o frasco de remédio como prova. Jim imediatamente confronta Tom, que confirma que Mira tem um método para se comunicar com o futuro. Quando Jim conta isso para Taylor, ele explica que a única pessoa capaz de criar essa tecnologia é seu próprio filho, que desapareceu há muito tempo. Como Tom se recusa a falar mais, Taylor o tranca em uma sala com uma sirene muito alta. Dias se passam e Taylor até coloca coisas na comida, mas Tom ainda não cede. Depois que Taylor sai, um tom delirante, acha que Jim é Taylor e diz que vai expolo revelando o que está enterrado sob a árvore do peregrino. Jim vai ao laboratório para localizar a árvore do peregrino em um mapa e Malcom o vê. Ele explica que essa árvore é onde Taylor ficou nos primeiros dias após chegar à Terra Nova. Com a localização, Jim vai até a árvore e começa a cavar. Encontrando um esqueleto humano, ele leva o esqueleto para Elizabeth, que percebe que o corpo está sem o braço direito e que uma fratura nas costelas pode indicar que a pessoa foi baleada. Desconfiado de Taylor, Jim pede para ela manter o esqueleto em segredo. Na selva, Mark e uma equipe de segurança estão levando suprimentos para o posto avançado 9. De repente, são emboscados pelos Sixers, que roubam os suprimentos e os mandam de volta. Na colônia, Maddy percebe uma libélula gigante e a derruba para examiná-la. Ao olhar de perto, encontra um microchip escondido no corpo do inseto. Malcom analisa o chip e explica que a libélula está sendo usada como um pombo-correio entre Mira e o espião. Logo, a equipe de Mark retorna e conta o que aconteceu. Washington aponta que ela só organizou aquela missão, depois que Tom foi preso. Então, ele não pode ser o espião. Taylor concorda e finalmente solta Tom. Após realizar alguns testes, Elizabeth descobre que o esqueleto não pertence a nenhum viajante registrado. A pessoa chegou entre a segunda e a terceira peregrinações, algo que não deveria ser possível. Jim confronta Tom, que conta o que sabe. Tom costumava ser um dos guardas e certa noite, enquanto patrulhava, ouviu um tiro e encontrou Taylor ao lado do corpo. Ele não sabe de quem era o esqueleto, apenas que Taylor repetia que a pessoa veio pelo portal porque Lucas tornou isso possível. Aquela foi a última noite em que alguém viu Lucas. Enquanto isso, Malcom descobre o esqueleto e o relata a Taylor. Jim finge que encontrou o esqueleto graças a uma denúncia anônima. E Taylor diz que provavelmente é apenas um Sixer morto. Ele não repreende Elizabeth por esconder o esqueleto, o que todos acham estranho. Eventualmente, Malcom cura a libélula. E Taylor a solta durante o Festival da Colheita, quando ninguém estará em casa. Eles seguem a libélula pela cidade e ficam chocados ao vê-la parar na casa de Jim. Ao mesmo tempo, as crianças apresentam uma peça sobre o começo de Terra Nova. E Jim percebe que um dos generais fundadores tinha um braço amputado. Antes que ele possa investigar, Taylor o encontra e o prende. Taylor oferece soltá-lo se ele desistir da investigação sobre o esqueleto. Mas Jim se recusa e pergunta se Taylor matou o general. Taylor admite que matou para impedir o general de matá-lo primeiro. Ele afirma que o general foi enviado pelas mesmas pessoas que mandaram os Sixers, que não acreditam em um novo começo. O objetivo dessas pessoas é enviar os recursos naturais de Terra Nova para o futuro para lucrar. Lucas também trabalhava para eles e Taylor destruiu seu trabalho, o que fez Lucas fugir. Quando Taylor foi atrás dele, encontrou Lucas abrindo o portal para o general, que tentou matar Taylor para se tornar o novo líder. Taylor o matou primeiro, mas não conseguiu matar o próprio filho e Lucas escapou. Como Jim demonstra compreensão, Taylor o liberta, convencido de que ele não é o espião. Algum tempo depois, Taylor anuncia que vai sair em uma missão de 24 horas e deixa Jim no comando. Enquanto explora a área ao redor da cachoeira, Taylor encontra mais equações de Lucas gravadas nas pedras próximas. Ele também encontra restos de uma fogueira, indicando que Lucas esteve ali. De repente, Mira aparece atrás dele e o rende com uma arma, dizendo que Lucas está perto de criar um portal do tempo de duas vias. Ela amarra Taylor e começa a levá-lo com ela. Taylor tenta fugir, mas Mira atira nele. Pelo menos ele consegue pegar uma garra de dinossauro no chão. Enquanto segue em caminho, Taylor usa a garra para cortar as cordas e espera por uma distração para atacar Mira. Ela luta bem, mas é dominada. Taylor pega a arma dela e a força a segui-lo, mas ambos percebem que algo os está seguindo. Momentos depois, são encontrados por dois dinossauros. Taylor atira neles antes de correr com Mira. Eles chegam à beira da cachoeira e Taylor não tem escolha a não ser cortar as cordas de Mira. Os dois pulam na água e conseguem nadar para um lugar seguro, mas perdem as armas. Sabendo que os dinossauros logo os encontrarão, eles concordam em trabalhar juntos para sobreviver. Constroem um arco, flechas e uma lança que acendem com fogo. Quando o primeiro dinossauro aparece, eles atacam juntos e a criatura sofre com as chamas. O segundo dinossauro, vendo o estado do companheiro, decide ir embora. Depois disso, Taylor e Mira seguem caminhos diferentes. Na colônia, os guardas na torre notam uma luz piscando vindo da selva. Jim deduz que essa luz é o método que os Sixers usam para se comunicar com o espião dentro da colônia. Ele pede para Mark e outro soldado ficarem atentos a luzes vindas de dentro dos muros. Mark encontra uma luz piscando em um prédio em construção. Eles correm até lá, mas não encontram ninguém. Sky está escondida perto dali, com um espelho na mão e sangrando por um ferimento. Sky foge quando ouve os soldados e consegue chegar à clínica, onde rouba um spray de cura para tratar o ferimento. De volta à casa em construção, Jim encontra uma gota de sangue em uma lata de selante de tinta. Quando tenta coletá-la, o sangue se dissolve no líquido. Ele leva a amostra para Malcolm e insiste até que ele concorde em tentar obter uma amostra limpa. Enquanto isso, Sky se reúne com os Sixers, mas não pode sair da colônia porque a segurança foi reforçada. Nesse momento, ela vê Josh se preparando para sair para o trabalho e se convida para ir junto. Depois de chegarem ao local de trabalho, Sky diz que vai falar com o encarregado. Mas em vez disso, foge para se encontrar com os Sixers. Eles a levam ao esconderijo, onde ela entrega informações em troca de ver sua mãe, que está muito doente e só recebe remédio se Sky levar informações a tempo. Graças aos esforços de Malcolm, Jim consegue uma amostra limpa de sangue e a leva para Elizabeth. A amostra não está muito clara, então os resultados de DNA ficam prontos no dia seguinte. No meio da noite, Sky invade a clínica para destruir a amostra de sangue. De manhã, Elizabeth e Jim encontram a amostra destruída e percebem que apenas alguém que trabalha na clínica poderia ter acessado, já que não há fechaduras quebradas. Elizabeth ainda testa a amostra destruída e descobre dados suficientes para confirmar que o espião é uma mulher. Quando Taylor volta à colônia, percebe que Sky está agindo de forma estranha. Enquanto isso, Zoe tenta esconder seu dinossauro de estimação porque os adultos querem soltá-lo na natureza. Mas ela é pega em flagrante, então sua família a leva para fora dos portões e juntos libertam o pequeno dinossauro, que rapidamente é adotado por um dinossauro adulto. Algum tempo depois, Taylor posiciona guardas ao redor do Terminus, a máquina que abrirá o portal. A 11ª peregrinação está para chegar e ele não quer que os Sixers os alcancem. Jim interroga todas as mulheres que trabalham na clínica, enquanto Sky usa Josh como seu álibi. Depois, Sky pede para Josh cobrir para ela, dizendo que naquela noite estava pegando cobre na manutenção para um projeto pessoal. Com certa hesitação, Josh concorda. Naquela noite, Sky sai escondida para visitar sua mãe e fica chocada ao encontrar Lucas lá. Lucas explica que descobriu como transportar pessoas de Terra Nova para o futuro, mas os cálculos finais levarão semanas. Ele exige que Sky use o supercomputador principal da colônia para acelerar o processo ou ele matará a mãe dela. Enquanto isso, Jim instala uma câmera de segurança em um esgoto, que pode ser uma rota de entrada e saída da colônia. Depois, ele questiona Josh sobre a história de Sky e Josh a acoberta. Na manhã seguinte, Sky coloca os dados de Lucas no computador da colônia, termina rápido e devolve os arquivos. Quando tenta questionar Lucas, ele a ignora. Esse passeio é registrado pela câmera e Jim confronta Josh, que conta a verdade. Da próxima vez que Taylor joga xadrez com Sky, ele casualmente menciona o próximo comboio de suprimentos para o posto avançado 3. Sky cai na isca e é vista deixando a colônia novamente. Pensando que os Sixers atacarão o comboio, a equipe de Taylor organiza um plano para emboscá-los. Mas apenas alguns dinossauros se movem entre as árvores. No esconderijo dos Sixers, Mira fica furiosa por Sky não ter informado sobre o comboio. Quando Sky afirma que não sabia, Mira ameaça suspender o remédio da mãe dela, a menos que forneça informações melhores. Sky responde que ajudou Lucas, algo que Mira desconhecia. E avisa que se algo acontecer à sua mãe, ela desistirá. Lucas então anuncia que retornará ao futuro e diz para Sky não voltar à colônia, pois seus empregadores matarão todos que resistirem. Sentindo-se culpada, Sky admite a mãe que é uma espiã. A mãe aponta que seu tempo está acabando e diz que Sky deve ir à colônia e avisar todos. Após um adeus emocionante, Sky parte. Na colônia, Jim encontra os cartões hackeados que Sky usou para acessar a estação de revezamento 9. Eles vão até lá e encontram o lugar onde Sky esconde sua arma. Nesse momento, Sky aparece e conta toda a verdade. Enquanto isso, os guardas perto do Terminus veem a máquina se ativar por um segundo. Eles tentam avisar Taylor, mas o rádio não funciona. Lucas aparece e faz o Terminus disparar um feixe de energia que derruba todos os soldados. Eventualmente, Jim e Taylor chegam e ameaçam atirar. Mas Lucas aponta que, se o fizerem, destruirão o portal, cortando terra nova do futuro para sempre. Então, Lucas entra no Terminus e desaparece. Quando Sky retorna à colônia, fica surpresa ao encontrar sua mãe lá. Kur'an a resgatou sob ordens de Taylor. Pela manhã, Taylor anuncia à colônia que eles serão atacados, mas lutarão até o fim. No futuro, Lucas supervisiona o treinamento de uma força militar poderosa sob a orientação de seu chefe, o Dr. Weaver. Em Terra Nova, Taylor e Jim estão montando uma defesa forte em frente ao Terminus. Dunham pergunta por que eles não destroem o portal e Malcom explica que outro seria aberto em outro lugar. Logo, o portal se ativa e a décima primeira peregrinação começa a chegar. No início, parecem pessoas comuns, incluindo a namorada de Josh. De repente, um homem aparece com uma bomba sob a roupa e a explosão derruba todas as tropas. Algum tempo depois, Jim acorda na clínica e não vê sua esposa. Ele sai e descobre que a colônia foi destruída. Os guardas não o deixam ir até o escritório e ele percebe que Lucas, Weaver e Mira agora estão no controle. Nesse momento, Elizabeth o encontra e o leva de volta à clínica, explicando que já se passaram três dias desde a explosão. Após a derrota das tropas, Lucas trouxe um grande exército e a colônia foi forçada a se render para evitar mais perdas. Ninguém sabe onde está Taylor. Depois, Jim verifica seus filhos e encontra Josh em luto pela morte de sua namorada. Em seguida, ele se encontra com Washington, que conta que o portal foi destruído pela explosão. Mas o exército de Weaver trouxe um novo que pode ir e voltar. Esse portal foi danificado por um dinossauro. Então, estão forçando Malcom a consertá-lo. Jim vai ao laboratório e diz a Malcom para parar de trabalhar. Mas ele está com muito medo depois de ver seu assistente ser torturado e morto brutalmente. Quando Mira aparece para interrogar Jim sobre Taylor, ele finge que não consegue ouvir e Malcom diz que a explosão deixou Jim mentalmente abalado. Na clínica, Elizabeth remove balas e estilhaços de soldados feridos. Quando percebe que todas as balas têm um número, ela mostra a Jim que percebe que são coordenadas para encontrar Taylor. Lucas e Weaver se preparam para verificar o estado do minério meteórico, extremamente valioso no futuro. Os veículos são bloqueados por um homem em cadeira de rodas, que os distrai para Jim se infiltrar em um dos caminhões. Logo, chegam ao vale, repleto de minério meteórico. Só precisam se livrar da vida selvagem e Weaver atira em um dinossauro por diversão. Enquanto discutem uma bomba que limpará toda a área, Jim foge e se encontra com Taylor, Mark, Dunham e outros soldados sobreviventes. Jim informa a situação e eles montam um plano. Após o grupo de Weaver posicionar a bomba na selva, a equipe de Taylor se aproxima para desativá-la, o que levará um tempo. Weaver observa de longe e Lucas quer detonar a bomba para matar seu pai. Os soldados explicam que não podem porque ainda estão dentro do raio de explosão. Weaver espera até Lucas estar seguro, mas é tarde demais. A equipe de Taylor já desativou a bomba. Ao saber que seu pai venceu, Lucas fica furioso e começa a lançar mísseis no vale. A equipe de Taylor entra no carro e escapa, deixando Lucas ainda mais irritado. Depois, Taylor dá a Jim um rastreador antes de ele voltar à colônia. Quando os guardas o veem, ele finge estar desorientado e diz que saiu do portão por engano. No dia seguinte, Jim coloca o rastreador em um caminhão inimigo. Agora, toda vez que Weaver envia um caminhão, Taylor e sua equipe conseguem interceptá-lo facilmente. No bar, Lucas fica muito próximo de Sky. Então, Josh o acerta com uma bandeja e começa a brigar com ele. Os guardas rapidamente o seguram para Lucas revidar. Sky corre para chamar Jim, que chega ao bar e também acerta Lucas. Jim começa a lutar com os guardas, mas são muitos e ele é dominado. Lucas encontra o rastreador no bolso de Jim, mas ele se recusa a dizer onde Taylor está. Por isso, tanto Jim quanto Josh são presos. No entanto, Josh é solto logo depois, a pedido de Sky. Como Jim ainda não fala nada, Lucas pega um taser para torturá-lo. Enquanto isso, Weaver vai até a enfermaria para perguntar sobre algumas picadas de inseto. Mas começa a se sentir pior depois que uma enfermeira lhe dá uma injeção. Elizabeth diz que ele foi injetado com larvas de parasitas que vão para o cérebro e matam a vítima. Ela afirma que só dará o antídoto se ele soltar Jim, que continua sendo torturado, mas ainda pergunta a Lucas por que ele odeia tanto Taylor. Lucas explica que durante a guerra, sua família foi capturada e o inimigo fez Taylor escolher uma pessoa para salvar. Ele escolheu Lucas. Na época, Lucas foi forçado a assistir a morte lenta de sua mãe e que seu pai se arrepende de seu nascimento, já que sacrificou a esposa para salvá-lo. A tortura é interrompida por Weaver, que avisa Lucas que os soldados encontraram Taylor e estão indo atrás dele. Lucas sai para se juntar a eles e Weaver ajuda Jim a escapar. Na casa de Jim, Elizabeth aplica um sedativo em Weaver e explica que nunca deu a ele os parasitas. Ele foi enganado porque é hipocondríaco. Toda a família ajuda Jim a fugir antes que Lucas descubra a mentira e corra para a casa dele, encontrando-a vazia, exceto por Weaver, que está dormindo. Depois, Washington dá uma mensagem para a família antes de ativar explosivos ao redor da colônia. Enquanto os guardas verificam as chamas, o grupo de Jim escapa da colônia e é resgatado pela equipe de Taylor. Washington é capturada pelos soldados e, como se recusa a falar, Lucas a mata. Quando a família chega ao acampamento de Taylor, Jim compartilha a última mensagem de Washington. Taylor entende que ela se refere a uma batalha importante da guerra e deduz que ela quer que ele use uma estratégia semelhante. Isso significa destruir o portal, mesmo que isso impeça qualquer conexão com o futuro. Na manhã seguinte, eles preparam um plano. Mark e Dunham se disfarçam como soldados inimigos e até usam um caminhão roubado. Um soldado conserta a bomba que desativaram dias atrás e Elizabeth dá a Jim uma injeção especial. Quando o novo portal é concluído, Lucas quer levá-lo para a selva para começar a transportar o minério meteórico. Skye jura lealdade a ele e o convence a deixá-la ir junto. Durante a viagem, Skye diz a Lucas que sabe como contatar Taylor e ele para o caminhão enquanto os outros veículos continuam. Dunham e Mark saem de seus esconderijos e fazem Lucas de refém. Eles pegam o ID do caminhão de Lucas e colocam no caminhão falso onde Jim está escondido. O caminhão passa pela inspeção e a carga é enviada para o futuro. Assim que Skye se vira, Lucas se solta das cordas e a nocauteia. Ao mesmo tempo, Malcom ativa um segundo botão que instalou para fazer o portal apresentar defeitos. Ele finge que os soldados danificaram o portal ao movê-lo e avisa que precisa ir à colônia buscar peças novas, ganhando tempo. No futuro, Weaver mostra os containers aos compradores. Quando chegam ao container de Jim, ele usa a injeção de Elizabeth para acordar o dinossauro sedado que viajou com ele. Weaver foge enquanto o dinossauro devora os compradores. Jim aproveita para se esgueirar com a bomba. Nesse momento, guardas o encontram e um tiroteio começa. Ele se esconde e, ao encontrar um novo ponto, pula sobre os guardas e os derruba. Finalmente consegue instalar a bomba e foge enquanto as explosões começam. No passado, Sky acorda e percebe que Lucas desapareceu, então avisa Taylor pelo rádio. Taylor corre para a selva e encontra Lucas, iniciando uma briga com ele. Taylor responde que está aliviado pela morte da esposa, pois ela teria vergonha de quem Lucas se tornou. Chorando, Lucas diz que a morte dela não foi culpa dele. Taylor fica chocado ao perceber que Lucas sempre se culpou. Lucas abraça Taylor pedindo perdão, mas é um truque para esfaqueá-lo. Quando Lucas está prestes a terminar, Sky aparece e atira nele. Ela corre para ajudar Taylor, mas ao se virarem, Lucas desapareceu. No futuro, Jim é bloqueado por Weaver, mas o dinossauro aparece e o mata. O dinossauro então persegue Jim enquanto ele corre para o portal. Explosões acontecem ao redor até o portal ser destruído. Por sorte, Jim consegue atravessá-lo a tempo e se reencontra com Elizabeth. À noite, enquanto a equipe descansa, Taylor recebe uma ligação de Tom, explicando que todos os soldados inimigos deixaram a colônia. Na manhã seguinte, todos voltam à colônia para começar a reconstrução. Mark consegue rastrear os caminhões inimigos e informa a Taylor que eles foram para as terras ruins, o que não faz sentido, já que não deveria haver nada lá. Jim lembra que trocaram seu container por um das terras ruins, então eles vão procurar o original. Ao abrirem, ficam chocados ao encontrar os restos de um navio do século XVIII. Terminando assim a primeira temporada de Terra Nova, série de ficção científica e ação de 2011. E eu te espero no próximo vídeo.